Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos juntos para estudar um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre o livro de Tiago e o livro de Tiago é um livro muito interessante e hoje nós vamos estar terminando este livro, mas é um livro muito importante que você pode e deve procurar ler, que ele é curtinho, tem cinco capítulos e ele traz verdades muito importantes. Ele nos ensina como lidar com a tentação, como lidar com a provação, ele nos ensina a ser fortes diante das tribulações, ele nos ensina a procurar a sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do nosso Deus lá de cima. Ele nos ensina como deve ser o nosso viver prático em sociedade com as pessoas, como deve ser os relacionamentos, como nós devemos lidar com as pessoas sem fazer excepção de pessoas. É um livro maravilhoso, é um livro atualíssimo. E hoje a gente vai estar estudando os dois últimos versículos do livro de Tiago, capítulo 5, 19 e 20, que diz assim, Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém converter, sabei que aquele que converte o pecador no seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Que Deus abençoe esta alma. Deus nos ajude a comunicar para vocês um pouquinho dos ensinamentos que estão aqui dentro desta lição. Nós vemos interessante que a quem que o autor está se dirigindo? A quem que o Tiago está se dirigindo? Ele usou o termo Meus irmãos. E se a gente for ver no decorrer do livro de Tiago, a gente vai ver aparecendo no capítulo 1, versículo 2, versículo 16, 19, no capítulo 2, versículo 1, 5 e vários outros, tantos outros versículos desta epístola, Tiago se referindo aos cristãos como Meus irmãos. Ele está se referindo a eles desta forma. Por que ele está se referindo a aquelas pessoas que haviam aceitado os ensinamentos de Cristo? Aquelas pessoas que faziam parte do corpo de Cristo, da igreja, embora despertas, embora fora de Israel, fora daquela região. As pessoas continuavam, seguindo a Jesus, continuavam praticando os ensinamentos que Jesus havia colocado como diretrizes para a igreja. Porque aquele que realmente tem um encontro com Cristo é aquele que reconhece que sem Jesus Cristo ele não tem condições de viver. É aquele que entende que uma vida genuína só pode ser feita através dos ensinamentos de Cristo, através do que a palavra de Deus nos diz para fazer. Não daquilo que nós queremos fazer, mas é a palavra de Deus que direciona a nossa vida de forma que a gente tenha um viver feliz e agradável diante de Deus. Então ele vai de forma carinhosa, até porque é uma palavra pastoral, o Tiago era uma pessoa que tinha uma certa autoridade diante da igreja, e ele vai tratar aquelas pessoas como Meus irmãos. Não como pessoas qualquer que ele não conhecia, mas a todos eles ele traz para si um tratamento íntimo de Meus irmãos, de uma forma carinhosa, ele vai dar o ensinamento acerca disso. E dessa forma ele vai estar direcionando o ensinamento sobre o que deve ser feito para que os irmãos que se desviam, que é o assunto desta aula, os que se afastam, de que forma a gente pode fazer para trazer essas pessoas de volta para o nosso meio. A gente sabe que a igreja era constituída de pessoas diferentes, a igreja era constituída de pessoas, cada uma com sua necessidade, cada uma com o seu modo de pensar. E a gente entende que é preciso que a gente saiba tratar e trabalhar com as suas pessoas, respeitando as suas individualidades. E o Tiago vai estar mostrando a necessidade disso, de nós nos transformarmos em pessoas que possam ser usadas pelo Senhor para levar a sua palavra a outras pessoas que se encontram fracas, que se encontram desanimadas, que se encontram por algum motivo desmotivadas a estar na cara de Deus. A gente sabe que a igreja é um lugar maravilhoso. A igreja existe para quê? Para que nós entremos em comunhão uns com os outros. A igreja existe, a igreja como instituição, ela existe para que nós possamos criar um lugar de amor onde nós possamos nos amparar uns aos outros, nos ajudar nas nossas necessidades, orar pelos outros, porque a igreja primitiva era dessa forma. Ela foi assim constituída pelo Senhor, para que cada um pudesse ajudar o outro, para que cada um pudesse estar atento à necessidade do outro. Não somente a necessidade de comida e de alimento, mas a necessidade de uma palavra, a necessidade de um alento, a necessidade de um apoio. Nós estamos vivendo tempos de pandemia e que se faz presente essa empatia de uns para com os outros. de estarmos atentos às necessidades das pessoas que precisam de nós, dos nossos irmãos da fé, dos nossos irmãos também, que podem não estar conosco dentro da mesma igreja, mas que juntamente conosco são pessoas que também precisam ser alcançadas pelo Senhor Jesus. E muitas dessas pessoas precisam de uma ajuda material, de um alimento, de fazer uma compra para aquela pessoa que não está podendo sair de casa por um motivo de pandemia, por estar doente, ou por estar com o coronavírus, ou por estar com qualquer outro tipo de necessidade. Então, é importante que a gente esteja disponível para ajudar o nosso irmão naquilo que é necessário. E Tiago fala esta forma, irmãos, por quê? Porque todos nós tivemos o conhecimento de Cristo, precisamos estar atentos, não somente à minha necessidade, mas à necessidade das pessoas que estão ao nosso redão. Nós sabemos que nós, como pessoas, somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja, ok? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, mas quando nós nos reunimos, nós temos uma eficácia de quê? De estar em comunhão, de ajuda e de apoio. Eu deixo de ser eu, para ser, eu deixo de ser meu, para ser nós, que é o mais importante no entendimento do que é a igreja. É quando nós nos constituímos como pessoas, o quê? Que fazemos parte de um grupo, cujos interesses e necessidades precisam ser sanadas dentro desse mesmo grupo. E dentro desse grupo a gente se constitui, e tendo o conhecimento de Cristo, a gente pode ajudar outras pessoas para que essas outras pessoas também sejam alcançadas nas suas necessidades. E Tiago vai estar nos falando sobre isso. Meus irmãos. Por que o Tiago está dizendo que é importante? Primeiro, que é importante o cuidado. Cuidado com o outro, como eu já falei aqui. E ele fala, muitas vezes, essa palavra, se algum entre vós, a gente vê isso três vezes no livro de Tiago, ele falando isso. Ele fala isso em 5, versículo 13, quando ele fala se há alguém entre vós sofrendo, ele se preocupa com aqueles que sofrem. Nós vemos aí em Tiago 5, 14, ele se preocupando com aqueles que estão doentes, ou seja, ele se preocupando com aqueles que estão enfermos, os irmãos que estão enfermos. E em 5, 19, Tiago vai estar falando da preocupação com aqueles que se afastam. Então, nós temos que estar atentos com uma comunidade, com a nossa comunidade, sobre aquelas pessoas que estão com algum tipo de problema, que estão necessitando da nossa presença, necessitando da nossa palavra, necessitando do nosso telefonema, necessitando, às vezes, de uma ajuda mesmo real, financeira. Nós temos que estar com o nosso coração aberto para que o Espírito Santo de Deus nos use para levar o alimento para essas pessoas. Muitas vezes, as pessoas precisam apenas de uma mensagem de carinho, de um telefonema, de uma palavra negra, às vezes, de um abraço, nem que seja um abraço virtual, mas as pessoas precisam que a gente diga para elas que elas são importantes, porque elas são mesmo importantes. Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. E é importante que Deus habite na nossa vida através do Seu Filho Jesus Cristo. Porque, para isso, Ele veio e morreu naquela cruz de Calvário, mais de dois mil anos atrás, para que nós tivéssemos vida e nós tivéssemos vida em abundância. Então, primeiro, Tiago demonstra preocupação com os irmãos. A nossa preocupação com os nossos irmãos de dentro da igreja vai fazer com que a gente se preocupe também com aqueles que estão de fora. Por quê? Porque a igreja tem uma função social. E como igreja, a gente também apoia os de dentro e em ter o entendimento disso, a gente também apoia os de fora. Mas a gente precisa ficar de olho também uns nos outros para que possamos atender as nossas necessidades, para que possamos ajudar um irmão que está deprimido, que está com ansiedade, que você não vê há muito tempo na igreja, que você não fala há um tempão, amigo, que você... No correndo da vida, a gente leva, a gente às vezes deixa de falar com as pessoas, não porque a gente quer, mas porque as demandas da vida são muito grandes, a gente precisa parar. e começar a dar valor naquilo que é muito importante que são as nossas relações. Então, o Tiago trata dessa questão da importância de estar atento aos irmãos que se desviam. E ele está admitindo isso. Há muitas coisas, na verdade, que podem nos afastar de sua presença de Deus. Não é? Nós já estamos por esse período de pandemia, ficamos impossibilitados de ir a qualquer lugar, não somente à igreja, mas nos deslocarmos para qualquer lugar. E não só à igreja, mas às instituições como todas, educacionais, tivemos que nos reinventar para que nós pudéssemos online, usando a internet, a ferramenta que temos para falarmos uns com os outros, para comunicarmos uns com os outros. Isso é muito importante. Nós temos que estar atentos a isso. E a gente sabe que essa epidemia, essa pandemia, deixou muita gente desanimada, muita gente desacalentada, muita gente acabou se afastando também das igrejas, de modo geral, se afastando de Deus, porque perdeu o trabalho, porque perdeu pessoas da família, que morreram, enfim, essa epidemia está num caos social muito grande, e que a gente precisa se levantar desse caos social, e novamente se constituir, porque estamos vivos, estamos aqui, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Nós não podemos parar, nós temos que continuar, muitas vezes, imenso, sofrimentos, a perda da família, mas nós temos que continuar sempre indo em frente, porque nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que creem em Deus. Então a gente precisa entender que Deus está trabalhando, até nas situações mais difíceis da nossa vida que nós passamos, Deus está trabalhando. A gente vai entender tudo que Deus faz? Não. Mas a gente precisa confiar que Ele vai fazer o melhor. Ok? Então o que o Tiago está admitindo? Há muitas coisas que realmente podem nos afastar de Deus. A perseguição, os cuidados com as coisas dessa vida, porque nós normalmente temos que corretar um ponto cada dia, nós normalmente temos que uma série de demandas, conta para pagar, e muitas coisas, e o desemprego aí na porta, a gente precisa realmente corretar essas coisas. E muitas vezes a gente não consegue manter a nossa fé lá em cima, porque as coisas se tornam tão defeitas que a gente começa a achar que Deus não está conosco. Mas nessas horas a gente tem que parar, se acalmar, fazer uma oração, conversar com Deus. e continuar a caminhada. Acreditamos que as coisas vão melhorar. Eu acho que a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar. Porque as coisas não fugiram do controle de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Essa pandemia pode estar fora do controle do homem, mas Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos vendo aí as vacinas chegando, nós estamos vendo a situação se estabilizando, e brevemente, em nome de Jesus, nós vamos estar dentro de uma normalidade. Nós vamos olhar para trás, nós vamos sofrer com as perdas, mas nós vamos olhar para trás, e com a garra dessas pessoas que não estão nós com a gente, a gente vai olhar para frente, e a gente vai continuar conquistando, continuar buscando, continuar seguindo de forma vitoriosa. Porque é isso que Deus quer. Que nós venhamos a aprender a renascer descendo, como férias, e seguir em frente. Então, precisamos admitir isso, que há pessoas que se afastam do nosso meio. E Tiago incentiva nessa palavra o quê? Nos incentiva a ter uma missão muito grande, quando ele diz assim, que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Todos nós somos pecadores, sim, todos nós somos pecadores. Todos nós que encontramos a Cristo, continuaremos sendo pecadores, sim, mas nós não somos escravos do pecado, nós temos consciência exatamente daquilo que fazemos e sabemos aonde nós temos que procurar melhorar e é justamente nessas áreas da nossa vida que a gente se dirige a Cristo e pede ajuda. E a cada dia a gente vai lutando com a gente mesmo para estar melhor hoje do que estava ontem. A nossa vida é uma vida de degrau, é uma vida de subida, é uma vida para o alto, é uma vida de melhoras, é uma vida de procurar coisas que vão nos colocar para cima. Se eu vejo tal coisa e aquela coisa vai me fazer mal, eu já tenho entendimento de que eu não devo fazê-la. nós não somos mais escravos de nada, nós não somos mais escravos da prostituição, nós não somos mais escravos de bebida, de droga, nós não precisamos de nada disso porque nós temos um entendimento de que Jesus Cristo é suficiente para as nossas vidas e que através dele nós vamos vencer todas essas tentações, todas essas vontades erradas de sair de dentro do parâmetro. Deus vai estar nos ajudando. Nós vamos, como pecadores redimidos pelo sangue de Cristo, continuar no caminho. Mesmo quando nós errarmos, nós vamos pedir perdão e vamos começar tudo de novo. Porque é isso que a Bíblia fala, que aquele que confessa seus pecados e os deixa alcançar misericórdia, porque Jesus está sempre de braços abertos para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Então, Tiago nos incentiva o quê? Ele nos incentiva a levar ao nosso irmão que está com dificuldade uma palavra de comunhão. Ele nos incentiva a levar uma palavra de empatia. Ele nos incentiva a sair de nós mesmos e é partir para a ação. Quantas pessoas nesse período difícil não se tornaram a pessoa que vai no mercado fazer um sacolão para outro que está doente, a pessoa que vai pagar as contas de alguém enfermo. Quantos anjos estão aí nos hospitais sacrificando as suas próprias vidas, trabalhando para que a gente possa estar aqui? Nós precisamos de empatia, nós precisamos nos envolver com a necessidade do outro, do nosso próximo. Nós não podemos ver a pessoa do nosso lado, o vizinho do nosso lado precisando de uma ajuda, precisando de um apoio e fechar os nossos olhos, fechar a nossa porta e achar que a gente está bem com Deus sem fazer coisa nenhuma. A gente está bem com Deus quando a gente se preocupa com o nosso próximo. A gente está bem com Deus quando a gente se preocupa que o nosso próximo esteja tão bem quanto nós estamos. A gente não pode se alegrar com o sofrimento do nosso irmão. Então, Tiago nos incentiva a cobrir essa multidão de pecados através do sangue de Cristo. É a Tua palavra levando Jesus Cristo para essas pessoas. É a Tua palavra dizendo, olha só, está difícil, realmente está difícil, mas Deus está te ajudando nesse momento. Você vai passar por essa situação. Essa situação não vai acabar com você. Essa situação não vai matar você. Você vai conseguir sair fortalecido dessa situação. Quantas pessoas estão dispostas a agir dessa forma? Eu hoje de manhã estava lendo uma mensagem e eu achei ela muito interessante. eu vou lê-la para vocês. Eu vou lê-la para vocês. Diz o seguinte, de uma senhora que foi ao supermercado e ela foi ao supermercado com todas as precauções necessárias e suficientes por conta da pandemia com máscara, com álcool gel. E ela, quando chegou lá, ela começou a fazer as compras dela. de repente, ela ouviu um barulhão, um som, um strondoso e ela viu as pessoas todas se dirigindo para o lugar e ela também se dirigiu para aquele lugar. Quando ela se dirigiu para aquele lugar, ela olhou e viu uma moça no chão tentando colocar em ordem vários objetos, vários produtos naquele supermercado porque ela havia esbarrado numa fileira e aqueles produtos todos caíram no chão, muita coisa se queda no chão e ela viu todo mundo olhando enquanto aquela jovem estava ali chorando, tentando arrumar, tentando colocar as coisas no lugar e comovida, ela resolveu participar a ação porque o que importa é a ação, olhar o problema e não fazer nada também não adianta. Então ela se abaixou ali, se esvelhou e começou a conversar com aquela jovem e começou a ajudá-la a colocar as coisas nos lugares e ela chorava e ela começou a conversar com ela sobre isso e tal, mas a gente vai conseguir resolver e ela começou a ficar preocupada e aí chegou o gerente e aí ela começou a ficar mais nervosa e o gerente falou não, calma, vai ficar tudo bem, a senhora não precisa se preocupar com isso. Aí ela, não, mas eu preciso arrumar, eu preciso colocar tudo no lugar. Ele, não, não, não precisa. A gente vai mandar alguém aqui para limpar tudo isso, colocar tudo isso no lugar, não nos preocupa com isso, não, não esquenta a cabeça com isso. Ela falou, não, não, mas eu tenho que ver pelo menos, separar pelo menos as coisas que eu quebrei porque eu quero pagar essas coisas que eu quebrei. E ele disse, não, senhora, não precisa pagar essas coisas que você quebrou porque o mercado tem seguro. Fica tranquila. O que que isso me lembra? O que que isso me lembrou? O que que essa mensagem veio trazer para a gente? Olha só, que interessante que eu vou ler para você, eu achei muito bonita. onde quer que você esteja, fecha seus olhos e imagine Deus fazendo o mesmo por você. Imagine Deus pegando os pedacos do seu coração partido, de todas as batidas e esbarrões que a vida te deu, das escolhas erradas que você fez, daquele momento em que você foi ferido ou que você foi ferida. Seja lá o que for, não importa, não se preocupe, porque Deus deseja curar e cuidar de todas as suas feridas. Ele quer te curar, Ele quer cuidar da tua alma. Assim como aquela moça no mercado, você pode se tranquilizar, porque as coisas que ela quebrou estavam no seguro. assim também, as coisas quebradas em nossa vida, nós também não precisamos nos desesperar com elas, porque também existe um seguro para cada uma delas. E esse seguro é garantido por Deus. Esse seguro que garante para a gente zerado se chama graça. O que significa graça? Significa um favor e merecido. Significa que a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele vai se preocupar em reconstruir as áreas da nossa vida que estiverem quebradas, que estiverem machucadas, que estiverem aborrecidas por relacionamentos errados, por decisões tomadas erradas, por caminhos que nós acabamos entrando, achando que era bom e depois vimos que não era bom. É através de Cristo que todas essas nossas feridas desceram ancorados. A palavra de Deus diz, vinde a mim, no meu caso, Jesus, todos vós que está cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu júbido e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu júbio é suave e o meu fardo é leve. Assim como aquelas jovens desesperadas para catar tudo, para apagar, para colocar no lugar, a nossa vida, às vezes, ela fica nesse crescente e a gente quer botar tudo no lugar e a gente quer ajeitar aqui. É o casamento que não está bom, é o filho que não obedece, é o cachorro que está latindo na hora que você está dando aula lá online, você que é professor, é eu querendo gravar aula aqui, o homem passando, vendendo pizza, é uma pessoa doente, é uma pessoa internada, mas eu quero te dizer uma coisa, pega tudo isso, coloca aos pés do Senhor, faz como eu vou fazer agora, neste momento, pega todos os capos da tua vida, todos os pontos de interrogação e coloca na presença de Deus, é o que eu vou fazer agora com você. Para que Deus possa agir, é preciso que nós entreguemos diante dele a nossa oração. O que é oração? É uma conversa, é o que nós vamos fazer agora. Tá bom? Senhor, na tua presença, nesta hora, nós estamos colocando diante de ti todas as nossas necessidades. Tu és o nosso Deus, que nos conhece, conhece as nossas demandas, Senhor, conhece as nossas preocupações, os nossos desafios diários, conhece, Senhor, as nossas dificuldades, conhece, Senhor, as provações que estamos passando por conta dessa pandemia, quais são pessoas que estão desempregadas, quais são pessoas que estão enfermas, são pessoas que estão solitárias dentro de suas casas, muitas estão depressivas com ansiedade, outras pensando em suicídio, outras achando que estão sozinhas, que estão abandonadas, que tu não estás com elas, mas isso não é verdade. Pai, em nome de Jesus, manda no teu Espírito Santo, na tua graça, na tua paz, manda, Senhor, um anjo, manda, Senhor, uma pessoa para levar a palavra a cada uma delas, ou melhor, Senhor, que cada uma dessas pessoas que estão fazendo a instalação de tudo comigo, que elas se responsabilizem por alguém, que elas procurem, Senhor, ajudar, encontrar alguém que precisa de ajuda e poder levar até essas pessoas um pouco de ti, um pouco da tua palavra, um pouco do teu querer, porque a tua palavra diz que quando nós fizermos a um dos pequeninos qualquer coisa que seja, é como se nós estivéssemos nos fazendo para ti. Senhor Jesus, abençoa cada uma dessas vidas, amém. E é importante que você volte a congregar nessa igreja, que você volte a estar em comunhão com os irmãos, porque é um ajudando o outro que a gente consegue chegar, porque fica mais fácil. A palavra de Deus diz sobre isso, a importância da união e de estarmos juntos. E dessa forma, nós conseguimos nos fortalecer, dessa forma, nós temos um ombro para chorar dessa forma, nós temos alguém para nos incentivar e é juntos que nós vamos chegar ao céu. Não é um céu para cada um, não, um céu para todos nós juntos. Nós temos que aprender a conviver uns com os outros desde agora, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, mas, cada um de nós somos importantes para ver do jeito que somos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e esse corpo de Cristo só pode estar completo se você estiver dentro dele, Jesus Cristo possa encher a sua vida com a sua presença, com a sua presença, que você entenda que sem Jesus Cristo não há vida genuína. Ele te abençoe hoje e sempre.